E com esse tempo bonito, muita gente está aproveitando o mesmo feriado, passeando com os amigos, com a família e com esse sol dava até para arriscar uma praia, que tal? Olha, é uma ótima pedida, viu? Pelo menos para quem pode, realmente é uma ótima opção. Mas tem gente aproveitando o feriado de um outro jeito, estudando. É isso mesmo, o Enem já está aí, é nesse próximo fim de semana e por isso muitos estudantes estão revisando as matérias. É, pode parecer que não dá tempo de fazer muita coisa nos próximos dias, mas repassar aquilo que eles já estudaram faz parte também dessa reta final. Por isso teve escola que abriu as portas mesmo no feriado. Mas hoje é feriado, minha gente. E daí, esse povo aqui não está nem pensando nisso. Podia ler um livro, dormir até tarde, que é um negócio bom, né gente? Mas não, mas está aqui. Claro, tem que fazer, tem que se esforçar pelo que a gente quer no futuro. Todo mundo que veio para cá hoje quer entrar em uma universidade, quer se dar bem, conseguir boas notas no Enem. E lógico que isso tem um preço. É a quarta vez que Felipe vai fazer a prova e mesmo já acostumado, não perde tempo não. Enquanto meus amigos estão se divertindo e tal, alguns, a gente está aqui estudando, acordando cedo, mas tudo vai valer a pena. O Enem está chegando, sábado e domingo, né? Então acho que vai valer a pena no futuro. Não dá para perder um dia na semana assim tão perto do Enem? Não dá. A gente se preparou o ano inteiro para prestar o Enem e nessa semana decisiva a gente tem que se esforçar ainda mais. Cada minuto conta? Conta, bastante. Biologia, matemática, hoje teve aula de língua portuguesa e redação também. Como sempre, usar a criatividade na hora de passar os pensamentos para o papel não é tão simples assim. O tema sempre é uma surpresa, né? Então se adaptar ao tema, inventar uma intervenção na hora é bem difícil. Mas a gente recebe bastante dicas, então fica um pouco mais fácil, mas assim... Este colégio em Mogi das Cruzes hoje convocou todos os alunos do terceiro ano e do cursinho para aulas de revisão no período da manhã. Não sobrou uma cadeira vazia. Vieram todos, mais de 500 estudantes ansiosos por uma vaga. Nesse momento é uma revisão, é claro que é importante, eles têm consciência disso. E é muito mais a questão de controlar a ansiedade, dele ter certeza de que ele assistiu, que ele não perdeu as aulas, para fazer uma prova mais tranquila. Carlos tem 32 anos, já se formou em administração de empresas. Agora largou tudo para se dedicar aos estudos. Quer medicina e vai apostar no Enem. Estava disposto, né? Trabalhava até ano passado, final do ano passado. Pedi para sair para focar no cursinho para prestar para a medicina. Pois é, todo mundo aqui quer uma vaga e ninguém melhor que eles para saber o quanto isso é difícil. Ainda mais porque quase todos já fizeram as provas do Enem pelo menos uma vez. Estudar no feriado, Letícia, explica isso para mim. Ah, mas está perto do Enem, tem que fazer de tudo para ter mais matéria possível. Hoje é feriadinho, podia estar na praia. Ah, vestibulando não tem tempo não. Tem que estudar muito. Cada dia de estudo vale ouro, né? As provas são no próximo fim de semana, dias 5 e 6 de novembro. Se você ainda não consultou o seu local de prova ou precisa de outras informações sobre o Enem, é só entrar no site enem.inep.gov.br.